Imagina, se chora, se chora, se chora, o mundo vai escapar Quando elas descem, joga o barraba, se para Quando elas viram, 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 viram E joga, barraba, no chão, barraba, no chão Mano, o chão, barraba, no chão, barraba O chão, barraba, no chão Para aí, para aí, para aí, para aí Yo, World of Warcraft Iniciando ishom Oh, World of Warcraft Oh, World of Warcraft +. A CIDADE NO BRASIL Tchau, bebê. É mais uma, tá? Vamos, gente, vai, 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 vai. Nem mexe, nem Cristiano Ronaldo. Faz um bolaço na gaveta do homem. Vai, 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 vai. É baile de favela, caçando a vinhada, desce camão e rebola, desce camão. Vai, 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 vai.